Primeiro Jornal com Bento Rodrigues Sejam bem-vindos à nova casa do Primeiro Jornal. Este é o novo estúdio com soluções tecnológicas inovadoras e que nos permite apresentar uma informação ainda mais completa todos os dias. É um prazer receber-vos aqui à uma da tarde, de segunda à sexta, para as notícias à hora de almoço. Vamos a elas. Começamos pelo processo de corrupção que envolve José Sócrates e que entra hoje numa nova fase.